Enilson Salles Vai ter muita mulher, vai ter muita virir As brigas lá em casa rolam quase todo dia Eu saio pra gandaia, não tem hora pra voltar Diz que eu não presto, que eu sou o cachorrão Eu tô pensando em comprar o caminhão É pra encher de rapariga, é pra encher de rapariga Longe de casa não vai rolar as brigas É pra encher de rapariga, é pra encher de rapariga Longe de casa não vai rolar as brigas Olha que a porta aberta e mulher caindo O sono dos amulheirados vem subindo Vou abrir o porta-mala e soltar o pacadão Minha mulher não vai me ver mais não Olha que a porta aberta e mulher caindo O sono dos amulheirados vem subindo Vou abrir o porta-mala e soltar o pacadão Minha mulher não vai me ver mais não Eu vou pegar meu carro lotadinho de mulher Eu vou sumir no mundo igualzinho a mulher que é Eu vou pegar meu carro pra encher de rapariga Vai ter muita mulher, vai ter muita birinha As brigas lá em casa rolam quase todo dia Eu saio pra gandaia, não tem hora pra voltar Diz que eu não presto, que eu sou um cachorrão Eu tô pensando em comprar o caminhão É pra encher de rapariga, é pra encher de rapariga Longe de casa não vai rolar as brigas É pra encher de rapariga, é pra encher de rapariga Longe de casa não vai rolar as brigas Olha que a porta aberta e mulher caindo O sono dos amulheirados vem subindo Vou abrir o porta-mala e soltar o pacadão Minha mulher não vai me ver mais não Olha que a porta aberta e mulher caindo O sono dos amulheirados vem subindo Vou abrir o porta-mala e soltar o pacadão Minha mulher não vai me ver mais não Olha que a porta aberta e mulher caindo O sono dos amulheirados vem subindo Vou abrir o porta-mala e soltar o rendição Minha mulher não vai me ver mais não Eu vou sumir no mundo, eu sou nudoso e o porta-mala cheio de mulher Enilson Salles, é pra pensar Mais um sucesso, hein? Pra tocar nos corações Manda blindar esse coração e essa é pra estourar cadeado, hein? Morro de saudade, te liguei pra te falar Amor, te quero tanto, sem você não sei ficar Saudade me indomina, já não sei o que fazer Essa vida não é vida, viver longe de você A solidão machuca, fera o peito, é um perigo Ficar sem seu amor, eu sei que eu não consigo Vem, vem me amar, eu estou a te esperar Vem, vem me amar, eu estou a te esperar Manda blindar esse coração e essa é pra estourar cadeado O cheiro do seu corpo tá na cama, no lençol Só falta no espelho, é como nascer do sol Te dou a minha vida e também meu coração Vem logo pros meus braços me tirar da solidão Aí dentro do laço não consigo me soltar A paixão só me devora e essa dor não quer passar Vem, vem me amar, eu estou a te esperar Vem, vem me amar, eu estou a te esperar O cheiro do seu corpo tá na cama, no lençol Só falta no espelho, é como nascer do sol Te dou a minha vida e também meu coração Vem logo pros meus braços me tirar da solidão Aí dentro do laço não consigo me soltar A paixão só me devora e essa dor não quer passar Vem, vem me amar, vem me amar, eu estou a te esperar Vem, vem me amar, eu estou a te esperar Eita saudade, alocação, traz mais uma pra nós, hein, hoje eu vou beber E Nilson Salles é pra dançar Rapaz, pegaram seu rabinho, coitado Mas deram um cacete nele, menino Andaram dizendo que prenderam o Bin Laden Mas não é verdade, já disseram pra mim O homem que prendeu foi seu irmão mais velho E muito parecido com o seu rabinho E por ele ser muito parecido Pensaram ter prendido o terrorista Bin Meteram o cacete no homem errado Quem levou o pau foi o seu rabinho Os homens enganados pensando que era o Bin E por ele ser muito parecido Pensaram ter prendido o terrorista Bin Meteram o cacete no homem errado Quem levou o pau foi o seu rabinho Os homens enganados pensando que era o Bin Meteram o cacete no seu rabinho Os homens enganados pensando que era o Bin Meteram o cacete no seu rabinho Dá bater pena de seu rabinho, viu? Andaram dizendo que prenderam o Bin Laden Mas não é verdade, já disseram pra mim O homem que prendeu foi seu irmão mais velho E muito parecido com o seu rabinho E por ele ser muito parecido Pensaram ter prendido o terrorista Bin Meteram o cacete no homem errado Quem levou o pau foi o seu rabinho E os homens enganados pensando que era o Bin Meteram o cacete no seu rabinho Os homens enganados pensando que era o Bin Meteram o cacete no seu rabinho Os homens enganados pensando que era o Bin Meteram o cacete no seu rabinho Os homens enganados pensando que era o Bin Meteram o cacete no seu rabinho O Marroli Rabak é pai do Bin Laden Disse que essa história não vai ficar assim Ele falou que vai fazer o maior regaço E meter o pau no seu rabinho E por ele ser muito parecido Pensaram ter prendido o terrorista Bim Meter o cacete no homem errado Quem levou o pau foi o seu rabinho Os homens enganados pensando que era o Bim Meter o cacete no seu rabinho Os homens enganados pensando que era o Bim Meter o cacete no seu rabinho Ai, mas eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Logo hoje que eu saí com minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Esta menina também resolveu sair de casa Toda produzida, mais top da galáxia Atirando onda, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar Sabe, fico doido quando vejo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu tenho cinco minutinhos de sorteio É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pro forró e é com parceiros Aí não dava outro e ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, mas eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Chama na pressão e bota nos paredões Logo hoje que eu saí com minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Esta menina também resolveu sair de casa Toda produzida, mais top da galáxia Atirando onda, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar Sabe, fico doido quando vejo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu tenho cinco minutinhos de sorteio É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pro forró e é com parceiros Aí não dava outro e ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, mas eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Essa é a pegada mais segura E a galera dança, viu? Essa é mais uma pra tocar nos corações Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou de amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te convencer do meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Tem amores na vida que não são pra vida Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou de amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te convencer do meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Eita, pega! Essa é pra tocar nos paredões, hein? E Nilson Salles, é pra dançar Não tem S de ai, 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 meu pé tá doendo, não Aqui a galera pisa, hein? Alô, todas as comitivas A turma que gosta do pise Taca a bota no chão E poeira pra cima Bato meu chapéu em poeira Na pivela eu dei o pra Hoje eu tô cowboy no máximo A bota é de couro de avestruz Paredão e uma rai-luz E o piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, com massa pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da rosa A minha mão escalejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da rosa Tem que pisar no capim que é pra dar sorte Bato meu chapéu em poeira Na pivela eu dei o pra Hoje eu tô cowboy no máximo A bota é de couro de avestruz Paredão e uma rai-luz E o piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, com massa pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da rosa A minha mão escalejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da rosa A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da rosa A minha mão escalejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da rosa A mulherada gosta, hein? Tem que ser bruto e sistemático, viu? E gostar da rosa Mais um sucesso, hein? Entre os ousados, é pra pensar Toca nos paredões Volta o som do doze, vai Com dinheiro na mão No meio da mulherada Só rola churrasco Cerveja gelada E as meninas me chamando pra dançar Com red label na mão Curtindo aquele sonzão Eu e minha gatinha curtindo o pancadão Ao som de Renilson você vai dançar Vem, pode chegar Rebola, rebola Pode chegar Rebola, rebola Pode chegar O som que contagia você vai dançar Vem, pode chegar Rebola, rebola Pode chegar Rebola, rebola Pode chegar O som que contagia Renilson vai tocar Vem, pode chegar Com dinheiro na mão, no meio da mulherada Só rola churrasco, cerveja gelada E as meninas me chamando pra dançar Com Red Labo na mão, curtindo aquele sonzão Eu e minha gatinha curtindo o pancadão Ao som de Renilson você vai dançar Vem, pode chegar Rebola, rebola, pode chegar Rebola, rebola, pode chegar O som que contagia você vai dançar Vem, pode chegar Rebola, rebola, pode chegar Rebola, rebola, pode chegar O som que contagia Renilson vai tocar Vem, pode chegar Rebola, rebola, pode chegar Rebola, rebola, pode chegar O som que contagia você vai dançar Vem, pode chegar Rebola, rebola, pode chegar Rebola, rebola, pode chegar O som que você gosta Renilson vai tocar Vem onde chegar Eita menino, pra agradar a Maria Tem que ir mais lá meu filho Vamos pra academia, vamos bailar, vamos Agora na cidade já virou mania Em cada esquina tem uma academia Tem que ir mais lá na noite e também de dia Pra ficar musculoso e agradar a Maria Agora na cidade já virou mania Em cada esquina tem uma academia Tem que ir mais lá na noite e também de dia Pra ficar musculoso e agradar a Maria Maria era a gata muito carinhosa Se ver eu me malhado já fica nervosa Não tô mais aguentando tanta academia Mas se não for assim eu vou perder Maria Maria era a gata muito carinhosa Se ver eu me malhado já fica nervosa Não tô mais aguentando tanta academia Mas se não for assim eu vou perder Maria Dá uma bombadinha que ela vai gostar Maria gosta do homem amalhado, forte, musculoso Agora na cidade já virou mania Em cada esquina tem uma academia Tem que amalhar a noite e também de dia Pra ficar musculoso e agradar Maria Agora na cidade já virou mania Em cada esquina tem uma academia Tem que amalhar a noite e também de dia Pra ficar musculoso e agradar Maria Maria era gata muito carinhosa Se vê homem amalhado já fica nervosa Não tô mais aguentando tanta academia Mas se não for assim eu vou perder Maria Dá uma bombadinha que ela vai gostar Dá uma bombadinha que ela vai gostar Dá uma bombadinha que ela vai gostar Dá outra bombadinha que ela vai gostar Dá uma bombadinha que ela vai gostar Sei não, viu? Ela gosta de homens musculôs Tu tá magrinho, filho Quem é, quem é, quem é, quem é? Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é? Tô lavaro, tô ficando apaixonado Toda vez que eu vejo ela, sempre fica admirada Nessa linda canavela, que eu sou leu e é ver Toda vez que eu vejo ela, sempre eu fico na queda Ding-ling-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Ding-ling-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Ding-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Ding-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Ding-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Ding-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Ding-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Ding-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Só me chamar, hein? Chama! Enilson Salles é pra dançar Sucesso, hein? Essa vai para os caminhoneiros do meu Brasil Que curte A toda a galera da divulgação moral Bota o som no doze, hein? Na estrada da vida dentro do meu caminhão Rodando chão Recebo uma ligação Alô, amor Promete que eu não vou te ganar Estou ligando saber que hora vai voltar Não sei amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Mas vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa E a mulher só me apronta Eu tô botando ponto Eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na pá Eu tô botando gaia Eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa E a mulher só me apronta Eu tô botando ponto Eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa E a mulher diz que eu tô na pá Eu tô botando gaia Eu tô botando gaia Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Rodando o chão, recebo uma ligação Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Mas vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Eu tô botando ponto, eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na farra Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Eu tô botando ponto, eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na farra Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Sabe de nada, inocente Tô cansado mesmo Sucesso, hein? Pra tocar no seu coração E o sonso é isso Falando de amor pra vocês É pra pensar Se eu disser que tem um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é hora do adeus Descobri que não se ama mais Que é uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é hora do adeus A gente já não tem Muita mão pra se dar Vamos pular fora O barco tá pra explodir A gente já não tem Onde se segurar É hora do sonho surgir Na vida da gente Descobri que não se ama mais Que é hora do adeus Que é uma coisa tão triste Vamos pular fora Vamos pular fora O barco tá pra explodir A gente já não tem Onde se segurar É hora do adeus É hora do sonho surgir Na vida da gente Pra tocar no seu coração A gente já não tem Eita forrozão, hein Puxa o pole, camponeio Já nessa galera Vem pra dançar, velho Porta Essa vai para as comitivas Pra que irama Quem gosta de um forrozinho Chama na pressão, hein E quando o clara O sol vai despontando Os trai das montanhas Lá da serra Abra a porta E sinta o cheiro de terra No quintal Onde canta o gado Bota a cela No lombo do cavalo E depois de tomar O meu café Com carinho Amor e muita fé Eu vou seguindo Minha vida ligada Eu sou o vaqueiro E vivo apaixonado Por um forró Vaquejada e mulher Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro E vivo apaixonado Por um forró Vaquejada e mulher E o que eu vejo de belo no sertão É o gato comendo na colinha O sorriso da boca da menina E o segredo que tem seu coração Meus forró E as festas de São João Santo Antônio São Pedro São José O meu bispo Você já sabe qual é E me desculpe Se isso for pecado Eu sou o vaqueiro E vivo apaixonado Por um forró Vaquejada e mulher Eu sou o vaqueiro E vivo apaixonado Por um forró Vaquejada e mulher Eu sou o vaqueiro E vivo apaixonado Por um forró Vaquejada e mulher Eu sou o vaqueiro E vivo apaixonado Por um forró Vaquejada e mulher Esse é o meu bispo, hein? É forró Acha-se mulher Puxa, safonei Brilson, safonei Amor Faz amor comigo Só hoje, vem É pra dançar Sinto saudade Do seu corpo Nuno Espeito Seu beijo Com sabor De babalo Vermelho E aquele amorzinho De arrepiar Os cabelos Não tô falando Que é pra você Terminar Mas se quiser Dão migué Nele ainda Hoje Dá tempo E dão paus Nesse relacionamento Ou faz amor Comigo Só hoje Faz amor Comigo Só hoje E se ele te ligar Cê faz Com o doce Ou faz amor Comigo Só hoje Faz amor Comigo Só hoje Mas se ele te ligar Cê faz Com o doce Só hoje Sinto saudade Do seu corpo Nuno Espeito Seu beijo Com sabor De babalo Vermelho E aquele amorzinho De arrepiar Os cabelos Não tô falando Não tô falando Se ele te ligar Se ele te ligar Cê faz Com o doce Só hoje Só hoje Ele nem vai ficar sabendo Só hoje É pra dançar É pra dançar Nem li Nem li Se o banco de trás Vira rei Se eu já repeti Várias vezes Esse som É que faz Quadrelo Nela vai tremer Na rua Torrar Desculpe minha lomba Vou dançar Insônia Pois quem dorme Sonha Quem vive Realiza Eu elevo O livro Do imprevisível Desculpe minha lomba Vou dançar Insônia Pois quem dorme Sonha Quem vive Realiza Eu elevo O livro Do imprevisível Já pensou Se eu parasse Naqueles dias De chuva Em que a lama Atrapalha O sol Insiste em brilhar A vida Medo Trava Mais Carriela Escura Mas provoca Loucura Só uma Dade Vá Se o banco De trás Vira rei Se eu já repeti Várias vezes Esse som Daqui Passa Quatro É louco A canela Vai tremer Na rua Torrar Desculpe minha lomba Vou dançar Insônia Pois quem dorme Sonha Quem vive Realiza Eu elevo O nível Do imprevisível Segue a vida Segue seus sonhos Aqui é mais um residente Essa vida Segana Se o banco De trás Vira rei Se eu já repeti Várias vezes Esse som Daqui Passa Quatro É louco Quando ela vai tremer Na rua Torrar Desculpe minha lomba Vou dançar Insônia Pois quem dorme Sonha Quem vive Realiza Eu elevo O nível Do imprevisível Desculpe minha lomba Vou dançar Insônia Pois quem dorme Sonha Quem vive Realiza Eu elevo O nível Do imprevisível Já pensou Se eu parasse Naqueles dias De chuva Em que a lama Atrapalha O sol Insiste em brilhar A vida Medrontava Mais Que a vieira Escura Mais Provoca Loucura Só uma Tadivar Se o banco De trás Vira Reino Se eu já Repeti Várias Vezes Esse som Daqui Passa Quatro É louco Ela vai tremer Na rua Toda Desculpe Minha lomba Vou dançar Insônia Pois quem dorme Sonha Quem vive Realiza Eu elevo O nível Do imprevisível Desculpe Minha lomba Vou dançar Insônia Pois quem dorme Sonha Quem vive Realiza Eu elevo O nível Do imprevisível Já pensou Se eu parasse Naqueles dias De chuva Em que a lama Atrapalha O sol Insiste em brilhar A vida Medrontava Mais Que a vieira Escura Mais Provoca Loucura Só uma Tadivar Água E o banco De frate Vira Riva Cuja repetiva Às vezes Esses sons Daqui Páscoa É luz Quando ela Vai tremer Na rua Toda Benil Som Sabe É pra dançar Estourou de novo E eu agora Estou diferente Dos iguais Estou com a profissão Profissão nova Entra Vamos Corpo Parei de beber Pra poder juntar dinheiro Mas eu virei Foi chofé de cachaceiro Parei de beber Pra poder juntar dinheiro Mas eu virei Foi chofé de cachaceiro Fim de semana Tô doidinho Pra descansar E um amigo liga Pra eu poder lhe buscar Bebeu todas Foi cachaça o dia inteiro Tá com medo do comando Não tem como ir pra casa Chama o chofé de cachaceiro Eu parei de beber Pra poder juntar dinheiro Mas eu virei Foi chofé de cachaceiro Parei de beber Pra poder juntar dinheiro Mas eu virei Foi chofé de cachaceiro Essa profissão Profissão melhor É só levando cachaceiro Pra casa Eu não quero beber mais Medo do comando Com medo do comando Chama o chofé de cachaceiro Eu parei de beber Eu parei de beber Pra poder juntar dinheiro Pra poder juntar dinheiro Mas eu virei Foi chofé de cachaceiro Eita Ó O telefone tá tocando Mas hoje vou atender não Deixa cair na caixa Vai Hoje eu só quero Sombra e água Renilson Sanz É pra dançar Fala mal de mim Fala mal de mim Mas quer tá sempre aqui do meu lado né Desse jeito Ou fala mal de mim Fala mal de mim Pra vários amigos meus Fala mal de mim Pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar Pode falar Pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu me dá Pode falar Pode falar Pode falar Mas fala a verdade que até hoje Peixinho na boca Ou puxa meu cabelo E tira minha roupa Faz bem gostosinho Daquele jeitão Fala que não me ama Mas não larga Peixinho na boca Ou puxa meu cabelo E tira minha roupa Faz bem gostosinho Daquele jeitão Fala que não me ama Mas não larga Pode falar Meu bem Fala mal lá Mas tá sempre aqui né Ou fala mal de mim Pra vários amigos meus Ou fala mal de mim Pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar Pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu me dá Pode falar Pode falar Mas fala a verdade que até hoje Beijinho na boca Beijinho na boca Ou puxa meu cabelo E tira minha roupa Ou faz bem gostosinho Daquele jeitão Fala que não me ama Mas não larga Beijinho na boca Ou puxa meu cabelo E tira minha roupa Ou faz bem gostosinho Daquele jeitão Fala que não me ama Mas não larga Vai Ou puxa meu cabelo E tira minha roupa Ou faz bem gostosinho Daquele jeitão Fala que não me ama Mas não larga Não Larga não Aqui provou o picô Chama na pressão Benilson Salles Estourou de novo E essa é nossa Toca nos paredões É pra dançar Olha que eu vou pegar meu carro Notadinho de mulher Eu vou sumir no mundo Igual assim a mulher quer Eu vou pegar meu carro Pra encher de rapariga Vai ter muita mulher Vai ter muita birita Olha que eu vou pegar meu carro Notadinho de mulher Eu vou sumir no mundo Igual assim a mulher quer Eu vou pegar meu carro Pra encher de rapariga Vai ter muita mulher Vai ter muita birita Olha que é porta aberta E mulher caindo O sono dos amulirados Vai subindo Eu vou abrir o porta-mala E soltar o placadão Minha mulher Não vai me ver mais não Olha que é porta aberta E mulher caindo O sono dos amulirados Vem subindo Eu vou abrir o porta-mala E soltar o placadão Minha mulher Não vai me ver mais não Eu vou abrir o porta-mala E encher de mulher E sumir no mundo As brigas lá em casa rolam quase todo dia Eu saio pra gandaia Não tem hora pra voltar Diz que eu não presto Que eu sou um cachorrão Eu tô pensando em comprar um caminhão Olha que as brigas lá em casa Rolam quase todo dia Eu saio pra gandaia Não tem hora pra voltar Diz que eu não presto Que eu sou um cachorrão Eu tô pensando em comprar um caminhão É pra encher de rapariga É pra encher de rapariga Longe de casa Não vai rolar as brigas É pra encher de rapariga É pra encher de rapariga Longe de casa Não vai rolar as brigas Olha que é porta aberta E mulher caindo E o sono dos a mulherada vem subindo Eu vou abrir o porta-mala E soltar o pacadão Minha mulher não vai me ver mais não Olha que é porta aberta E mulher caindo E o sono dos a mulherada vem subindo Eu vou abrir o porta-mala E soltar o pacadão Minha mulher não vai me ver mais não Eita menino É o porta-mala E o sono dos Chegou fim de semana Vou sair pra balada Hoje eu quero é beber Com a mulherada E a sexta-feira à noite Hoje eu quero é curtir Vou pegar o meu carro E vou sair por aí E aquela playlist Que você me mandou Está no meu carro Do jeitinho que deixou Nunca mais eu vim Vou vir agora Bebendo e cantando Pra ver se não chora E a número um Parece um cartil Só fala de amor E mal resolvido E a música três Vou ter que pular Relembra nós dois Não dá pra apostar Eu quero um status Pra mostrar que estou bem Porque essa minha dor Não divito com ninguém Num deslize que dê Quase saí da pista Meio status postor Ouvindo amado Batista É a única princesa E o meu ex-amor Se não for por amor Amanhã sou amante Às vezes me sinto Uma alucinação Sem a secretária Sou um pobretão É pra tocar nos corações Apaixonado Chegou fim de semana Vou sair pra balada Hoje eu quero é beber Com a mulherada É sexta-feira à noite Hoje eu quero é curtir Vou pegar o meu cargo E vou sair por aí E aquela playlist Que você me mandou Está no meu cargo Do jeitinho que deixou Nunca mais me ouvi Vou vir agora Bebendo e cantando Pra ver se não chove E a número um Parece um cartico Só fala de amor E mal resolvido E a música três Vou ter que pular Relembra nós dois Não dá pra postar Eu quero um status Pra mostrar que estou bem Porque essa minha dor Não divito com ninguém Num deslize que dê Quase saí da pista Meio status postor Ouvindo amado Batista É a única princesa E o meu ex-amor Se não for por amor Amanhã sou amante Às vezes me sinto Uma alucinação Sem a secretária Sou um pobretão É a única princesa E o meu ex-amor Se não for por amor Amanhã sou amante Às vezes me sinto Uma alucinação Sem a secretária Sou um pobretão É a única princesa E o meu ex-amor Se não for por amor Amanhã sou amante Às vezes me sinto Uma alucinação Sem a secretária Sou um pobretão Sou um pobretão Sou um pobretão Tá uma alucinação E o meu ex-amor Sou amante Um pobretão Sou amante Ou um pobretão Sou amante Sou amante Música 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 Música